Estamos aqui com uma música feita em homenagem aos dois integrantes que estão de volta Beronha e Sub Zero E essa música é uma letra que eles comporam os dois juntos E essa música vai representar muito para a volta deles para o The Fudder Som na caixa Olá querido Estava tão perdido Não sabia mais para onde ir Estava tão desiludido Não ouvi minha consciência Mas desgastei os meus ouvidos E ouvi perceberam de braços abertos Sempre muito amáveis E agora minha vida está completa Minha vida está completa O que eu fiz? Me perdoe Eu consegui comer um dia de um milhão de noite Pensando no meu ar O que eu fiz foi grande Mas eu nunca me deram motivos para sair Agora eu me espero Me perdoe por favor Minha vida está completa Minha vida está com a banda Ouçam só as palavras Minha vida e eu queremos voltar Vê como ficou, mercegão Vê se virar certo Pra nós ver se o Kiko está me errando bagulho Mercegão